Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Denis Xavier, o designer dos artistas Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Haquearam-me Haquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Haquearam-me Haquearam-me Ei, Tchê, Tchê Marilha Vendoça Obrigado Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Haquearam-me Haquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Haquearam-me Haquearam-me Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Haquearam-me Haquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Haquearam-me Haquearam-me Joguei As nossas fotos Tá lhe cheia Marília Medusa Thierry Muito obrigado, minha amiga Que isso Tamo junto Que isso Que honra Sem palavras Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sob a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei Alô Lucas, Maxwell, velhinha Chega mais! Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Essa é mais uma do Tchê-Rit Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra me emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Tá que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô Assim você acaba me Arrocha Arrocha Essa é mais uma do Tchê-Rit Cracudo Delice Xavier O designer dos artistas Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama Depois Comprei casa Enxovaldo Bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Ninguém quer ouvir dar tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Ninguém quer ouvir dar tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Eu acabei largando E os boletos Insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Tem gente que é mais forte Que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não Eu não Eu não esqueço Eu bebi, ligo E vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Soberra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Soberra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Mas eu não Eu não Eu não esqueço Eu bebi, ligo E vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Soberra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Soberra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem Soberra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Deveria ter passado Alquim gel no peito E evitar o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Acertei, rapaz Quando ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco, UTI Mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama Com soro de 51 na feia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Mentira! Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Você é mais um adulto Esse aqui é o hino da vitória Com soro de 51 na feia Com injeção de conhaque Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Me curei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Ainda chamei de amor A chama, o sucesso Saiu pra pedir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Que iria assumir Desculpa, perdoa O que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te rei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Eu não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei O que é que você fez Calor da paixão A chama do sucesso O que é que você fez Eu te rio